Você deve ter ouvido muito nos últimos dias sobre ataques de hackers a smartphones. Nós vamos falar sobre uma vulnerabilidade desse dispositivo e como se proteger desse tipo de invasão. Assista agora no TechDrops. Existem várias formas de ter acesso a um smartphone e aos seus dados. E em muitas delas, o invasor precisa contar com a sua própria ajuda. Um dos métodos mais utilizados para ter acesso ao aplicativo de mensagens de alguém é a engenharia social. Alguns apps possuem autenticação em dois fatores para garantir a identidade do usuário. Isso significa que ao fazer login com o app com seu número, ele vai te enviar um SMS, que é um segundo fator de autenticação para garantir que você mesmo é dono do seu login. Usando técnicas de engenharia social, fica bem fácil conseguir acesso ao seu código enviado por SMS. Uma pessoa pode passar por um funcionário de aplicativo em uma ligação e pedir que você confirme o código enviado por SMS. E aí, já era. Sua conta vai ser logada em um outro aparelho e essa pessoa terá acesso às suas mensagens. O mesmo pode acontecer com seu aplicativo de banco e até transporte como Uber. Por isso é importante não fornecer nenhum tipo de dados para pessoas que se apresentam em nome dessas empresas. Provavelmente essas empresas já têm todos os dados que elas precisam saber sobre você. O outro jeito de hackear um celular é um pouco mais óbvio, que é tendo acesso ao aparelho físico, seja por roubo ou até uma assistência desonesta. Não dá para dizer que senhas e biometrias são 100% seguras, mas é bom dificultar a vida do invasor, principalmente trocando suas senhas periodicamente. Outra hipótese é um ataque não direcionado. Malwares podem entrar no seu aparelho através de links e arquivos infectados enviados por e-mail ou até redes sociais. Quando o malware entra no aparelho, até pode atuar de diversas formas, mas geralmente ele fica despercebido até que um grande estrago seja feito. O malware fica ali só esperando por uma informação valiosa para poder copiá-la e tirar proveito de você. Para não sofrer com esse tipo de invasão, todo cuidado é pouco. Desconfie sempre de ofertas irresistíveis e arquivos de fontes desconhecidas. Ou seja, não clique e nem faça download de nada que você não tenha certeza da procedência. Existem alguns antivírus e antispywares para dispositivos móveis também, mas esse é assunto para outra conversa. Até o próximo TecDrop.